Depois de duas edições sem participar da Febrava, Cobre Sul de novo, Febrava 2023. Segmento muito importante para nós, estamos muito felizes, trazendo novidades. A gente está dobando a nossa capacidade de produção para atender o mercado de refrigeração, tanto nacional quanto mercado internacional. Muitos clientes de fora do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia, Equador. Então estamos muito felizes, fazendo bons negócios, acreditando que esta feira vai ser um marco na nossa vida a partir de agora. Então acreditamos muito no futuro, principalmente no futuro do Brasil, retomando as negociações, retomando as vendas. Então é um momento importante e nós só temos a agradecer. Muito obrigado. Obrigado.